Não sou mentiroso, matei milhares. Eu abasteci mais viciados que as três maiores empresas farmacêuticas juntas. Roubei crianças de seus pais, esposas de maridos. Apaguei gerações inteiras. Mas mentir, isso eu nunca fiz. O resto são ofensas contra a humanidade. Mentir é uma ofensa contra si mesmo. Sou o chefe da organização Santa Blanca. Que você chama de cartel? Eu tive um sonho. Sonhei com uma terra onde podíamos plantar nossa coca, produzir nossa cocaína. Onde podíamos tocar nosso negócio, livres da interferência da polícia, do governo, do exército, dos ianquis. No meu sonho, uma vossa menina me perguntou. Sonho? Minha irmã? E se você tivesse seu próprio país? Como Moisés, guiei meu povo para a terra prometida. Bolívia. Viemos pra cá, compramos os campos de coca. O que não deu pra comprar, tomamos. Compramos a polícia, o exército, os juízes, os políticos. Nós, estávamos na iminência de nos tornarmos o próprio governo. Perto de realizar meu sonho. De criar um marco-estado. A nação de Santa Blanca. Semana passada, detonaram um explosivo dosco do lado de fora da Embaixada dos Estados Unidos, em La Paz, Bolívia. Dois fuzileiros da guarda foram feridos. Dois dias depois, um agente da CIA, no centro da Bolívia, nos forneceu essas imagens. Nossos analistas identificaram o indivíduo nas fotos como sendo o agente especial do DEA, Ricardo Rick Sandoval. Meu amigo. Sandoval, está... Estava, há seis anos, investigando a indústria local de cocaína. Na nossa opinião, Sandoval é que era o alvo da explosão. O que a bomba na Embaixada não havia conseguido realizar, foi completado pessoalmente. Sandoval foi capturado, torturado e morto. Depois, o seu corpo foi abandonado. Temos que recuperá-lo. Nosso alvo, o grupo responsável pelo atentado na Embaixada e pela morte do agente especial Sandoval, é a organização de cárfico de drogas mais conhecida como Cartel Santa Blanca. Ontem, eles eram apenas narcos. Hoje, eles são narcoterroristas. Inicialmente, o governo boliviano resistiu ao cartel mexicano. Formaram a Unidade, uma unidade de forças especiais bolivianas. Não saiu como planejou. Milhares de corpos depois, o governo boliviano implodiu em si mesmo. Políticos, policiais e jornalistas viraram espécies em extinção. Sem outras opções, o novo presidente fez um acordo com Santa Blanca. Parem de matar nosso povo, que nós olharemos para o lado. Desde então, Santa Blanca transformou a Bolívia no centro do comércio de drogas na América do Sul. Com seus amigos no México, eles também têm uma rota livre para os Estados Unidos e o Canadá. O único jeito de parar Santa Blanca de uma vez é desmantelando completamente, pedaço por pedaço. O cartel é organizado em quatro operações. Produção. Contrabando Segurança E influência Acima de tudo isso está o jefe de os jefes. Chefe dos jefes. O sueño. O HEROさん. O seu corpo. O impostor. O身. O meu corpo. Amém. 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 meu. Sinto por sua perda. Eu poderia dizer que são ossos do ofício, mas não fica mais fácil. Não, não fica. Imagino que esteja aqui há um tempo. Tenho vivido como Karen Bowman, funcionária de assistência internacional, faz uns cinco anos. Significa uma vida difícil, mas como disfarce é o suficiente. Como você entrou no país? Fui de classe executiva de Manaus. Estou revigorado e pronto para trabalhar. Só fui pegar... E quanto a você, eu peguei um ônibus em Rua Rua e Argentina e bebi até chegar em Vila Zon. Ninguém quer lidar com um bêbado no ônibus. E se explica por que você encheu a bunda. Houve rumores sobre vocês. Eu era uma oficial de Campo Novato em Moscou durante o golpe. Falaram que vocês estavam envolvidos. É, deve ter sido outros. Nunca estivemos lá. Não é todo dia que se conhece uma lenda urbana em carne e osso. Devia falar para o meu filho. Talvez ele ouviria quando peça para tirar o lixo. É difícil ser alguém que não existe oficialmente? Você que me diz, Karen Bowman. Assistência internacional. Estou certa de que já viram as metas horríveis de que os humanos são capazes quando não há repercussões. Mas vou dizer uma coisa. Não importa como compartimentalizam ou se dessensibilizam, não tem como se prepararem para eles sonham. Ele tem um traço religioso que beira o delirante. Se as votos de pobreza, a gratidade. Se ele não está nessa por tiotias ou dinheiro, está nessa pelo poder. Essa força-tarefa conjunta é da CIA, DEA e Jota Soros. Eu sou o fantasma da casa para esse passeio. Bem-vindos à Operação Regicida. Nossas instruções apontaram um contingente de locais. Os Catários 26. Eles são um grupo de rebeldes que tem mostrado resistência à unidade e ao Santa Blanca. Vamos encontrar o líder, Pac-Catari, assim que aterrissamos. Boliviano já tem o histórico de odiar nós e Yangs, mas vamos torcer para que o inimigo do meu inimigo seja meu amigo. Mas não tenha as costas para ele. Eu não vou. Angelina,azuva. Olá! O que é que você tem Joe? Oья... Yankee morre, e vocês mandam um punhado de soldados. Centenas de bolivianos morreram pelas balas de Santa Blanca. Quando virão minhas centenas de soldados? Como americanos não, estamos aqui, lembram? Esses soldados são as melhores equipes de operação secreta que nosso país oferece. Com a ajuda deles, não precisamos de centenas. Conhece a palavra Hubert, senhora Bowman? Conheçam o Parque Catari, líder do grupo de resistência Cataris 26. Vamos trabalhar com os rebeldes para desestabilizar o Santa Blanca. Eles têm lutado contra o Santa Blanca e oficiais bolivianos corruptos há quase seis anos. Temos que coordenar alvos. Não há tempo para isso. Sabemos a localização do Amaru. Amaru? Encontraram ele? Amaru é um dos fundadores do Cataris 26. Mais do que isso, nosso grupo se baseia em suas ideias. Sem suas teorias sobre um proletariado agrário, não haveria resistência organizada contra o Santa Blanca e a corrupção em nosso governo. Amaru tem que ser salvo. Se vocês ajudarem meu povo, podem conquistar a minha confiança. Onde ele está? Não sabemos exatamente. Sabemos que ele está na província, que há um tenente do Santa Blanca que sabe onde ele está. Eu vou ligar para a Activity, ver se encontram mais informações pelas ondas sonoras. Comecem a procurar esse tenente e me informem de tudo via telefone e por satélite. Boa casada. Salvar o Amaru é importante para a nossa causa, Yankee. Não mate o tenente do Santa Blanca antes de ter a chance de fazer perguntas a ele. Hora de merecerem seus salários, pessoal. Vão com tudo. Admito que não estou confortável trabalhando com o Pac-Qatar e esses rebeldes. O tipo de ideologia dele sempre acaba com mais corpos na Terra. O que está achando dessa operação, Amaru? No fim das contas, essa é uma missão de... Amaru é Abbot. Amaru é legal. Amaru é legal. Amaru é legal. Porra! Porra! Aperte os sinos. 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 E se você vive. Aperte os sinos. 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 Aperte os sinos.